Mas, agora, aquele pulinho até Campo Grande, nos estúdios da CBN, essa emissora que compõe o grupo RCN, hoje, aqui comigo também, olha só, é a Dona Cris, é isso mesmo, né, diretor? Dona Cris Reis, Dona Cris Reis, pelas vestimentas, o frio chegou aí também na capital, né? Quais são os destaques dessa manhã de terça-feira, além de ser feriado, né? Hoje é feriado municipal, feriado de Santo Antônio, lá em Campo Grande. Bom dia, Cris! Bom dia, Ismael! Muito frio aqui em Campo Grande, 11 graus neste momento e a sensação térmica de 10 graus. Realmente está bem friozinho, nós não somos muito acostumados com frio, né? Hoje eu vim bem equipada e as novidades é que, uma das novidades, é que apesar do frio, os fiéis compareceram ali na paróquia Santo Antônio, nosso padroeiro aqui de Campo Grande, como você disse, para pegar o bolo de Santo Antônio. 13 mil potes de bolo, com mil alianças distribuídas aí, os 13 mil potes, para aí, quem sabe, né? Encontrar... Meu não veio com aliança, viu, Israel? Já vasculhei aqui e realmente não fui premiada, vamos dizer assim. Ei, dona Cris, confesso que quando morava em Campo Grande, trabalhava aí, também já cobria aí essas festividades de Santo Antônio, também não tive essa sorte de encontrar aliança, viu? Mas, enfim, aliança, tradição, essa festa é muito bacana. Cris, muito obrigado pela sua participação, ótimo plantão para vocês aí, nessa 11 graus, hein, menina? Que que é isso, viu, dona Mari? Lá em Campo Grande, 11 graus neste momento, hein? Uma ótima tarde, a gente se vê amanhã, tá bom? É isso aí, amanhã nos vemos. Bom feriado, bom feriado para mim aqui, né? Para vocês, um ótimo dia.